Alegria tá aqui, moça! Estou cantando a casa do mercado a partir de agora! Quem tá feliz, dá um grito! Bora do sal! Bem-vindo ao bailão do Caso Marcado! Vamos dançar, moça! Você me fala com outra, dá certeza que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando e buscando outra estrada Eu mudei minha volta, é só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer seu coração E acontece que está dor diferente Eu não posso fazer nada Solitão é companheira Mas toda madrugada Plorar não adianta Você não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez E o meu coração vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza e o resto do amor Virando a cabeça e rasgando o meu peito Alô, Joivinho, chegamos Quem tá feliz, dá um grito Aê! A noite é uma criança hoje Bora adiantar E acontece que está tão diferente Eu não posso fazer nada Quase toda madrugada Plorar não adianta Você não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez E o meu coração vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza e o resto do amor Virando a cabeça e rasgando o meu peito Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez E o meu coração vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza e o resto do amor Virando a cabeça e rasgando o meu peito Oh, 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 oh Gabriel Bones, é Olha Ei, mais um caso marcado E até o telefone deixa eu falar O quanto gosto de você Sonhei que nós dois nos encontramos E agora eu preciso te ver Perdão se muitas vezes eu te fiz chorar Por causa disso não me faça sofrer Solidão está me matar Solidão Se eu morrer a culpada é você Deixa eu falar Deixa eu falar Pra todo mundo que eu amo você Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Deixa eu falar Deixa eu falar Pra todo mundo que eu amo você Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Pode deixar eu não falar Mesmo se eu vou insistir Até que um dia vamos nos encontrar Queira ou não queira você vai me ouvir Deixa eu falar Deixa eu falar Agora que eu amo você Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Começou a embriagar os músicos já Não vai dar coisa boa Ha, 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 ha Tudo bem claro Eles não devem, são dois evangélicos E até o telefone deixa eu falar O quanto eu gosto de você Sonhei que nós dois nos encontramos E agora eu decido te ver Perdoço muitas vezes Eu te fiz chorar Por causa disso não me faça sofrer Solidão está a mim Se eu morrer Se eu morrer a culpada é você Deixa eu falar Deixa eu falar Pra todo mundo que eu amo você Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Deixa eu falar Deixa eu falar Pra todo mundo que eu amo você Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Pode deixar eu não falar Mesmo assim eu vou insistir E até que um dia vamos nos encontrar Queira ou não queira Você vai me ouvir Deixa eu falar Deixa eu falar Pra todo mundo que eu amo você Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Deixa eu falar Deixa eu falar Quem sabe assim você veio me ver Alô gente boa noite a vocês Que honra, que prazer Muito grande estar aqui Eu que já sou estradeiro Viajei de Univine muitas vezes Estava com a saudade de pintar essa cidade E ver vocês novamente Quem tá feliz dá um grito aí Tem energia pra mim ainda? Vocês tem energia pra aguentar até umas 4 horas da manhã ainda? Se você tem prova agora Se você tem prova agora com o caso marcado Vamos lá Por que essa pessoa Quero bailar Quero bailar Quero bailar Quero bailar Quero bailar Hey! Os cachaqueiros de Jondili Bem-vindos! Vou confessar, nunca mais queria amar Mentira! Era só ficar, ficar Mas ainda nada, você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Baleou meu coração Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com dó Sex, sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Estamos ao vivo pelo canal da SBS E você atirou Perigosa e linda Jeito de bandida Jeito de bandida Jeito de bandida Perigosa e linda Perigosa e linda Jeito de bandida Jeito de bandida As contó Sex, sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Serra e linda Serra e linda Amor Alguém que roubou meu coração Fui um tolo Que se mueres em tus bênçãos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducion Otra noite Otra luna Sin tu vida E este loco No te olvidará Te buscaré Pachina Te atraparé Maldita Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Pachina O teu coração Pachina Te atirei A glória Venente nos dó Te buscarei Bandida Te encontrarei Bandida Eu te juro Pagarás esse amor Te buscarei Bandida Te encontrarei Bandida Eu te juro Pagarás por nós dois Ai Bandida Eu te encontrarei Eu te encontrarei Cada um contra a sua bandida preferida Alô mulher, árvore, joia e vilha Mulheres, aê Só as gostosas É pra você essa aqui Eu me amarei no requebrado dela Fiquei louco pelo seu beijo Saia com o perigo do poder E sentei meu desejo Esse brilho no teu olhar As meu corpo subir e descer Quero ser seu troço de cor Quero tudo só com você Ela é gostosa Fetitosa Saborosa Necessária Ela é bonita Suculenta Nutritiva Vitaminada Ela é gostosa Fetitosa Saborosa Necessária Ela é bonita Suculenta Nutritiva Vitaminada Eu me amarei no requebrado dela Fiquei louco pelo seu beijo Saia curta e bico de fora E sentei meu desejo Esse brilho no teu olhar Faz meus amores subir e descer Quero ser seu troço de cor Quero tudo só com você Ela é gostosa Fetitosa Fetitosa Saborosa Necessária Ela é bonita Suculenta Nutritiva Vitaminada Ela é gostosa Fetitosa Saborosa Necessária Ela é bonita Suculenta Nutritiva Vitaminada Prodei de sua noite Pendega e ringa de galo Namoro de prima Queima igual cachaça no gargalo E o jogo chucro do amor Mais valente Tira o talo E não tem égua que resista As mordidas do meu cavalo Vamos pra chada O galpão de pau a fim O chão batido bem molhado O surumbo bem largado Aos costumes de sedeiro Do canto velho canjeiro Mas que se apague e se acende E até parece que Bailando o som de um gai-teiro E o chinareiro se assanha Com outra ira na isca Algum massa dessa risca É mordendo no bar de gaço E o do canto velho canjeiro O gai-teiro vai se apagando Mas o patrão vai volvendo Cuidando o mordo dos machos Ah, tio Tontonho, vem Lá de carazinho Tão trazendo essa música Nossa perninha Tem batei coçando o Tontonho Tem batei coçando o Tontonho O nego velho medonho O bolicheiro do povado Fiz um puxado lá no fundo do terreiro A informar o terreiro E o putzinho da porra Tem batei coçando o Tontonho O nego velho medonho O bolicheiro do povado Fiz um puxado lá no fundo do terreiro A informar o terreiro E o putzinho da porra Ah, tio Tontonho, vem Fiz um puxado lá no fundo do terreiro Matar a fome, cabalhada A nega chica e a da sonha Tá comigo, tem batei coçando o Tontonho O pai do Tontonho O nego velho medonho O bolicheiro do povado Fiz um puxado lá no fundo do terreiro A informar o terreiro E o putzinho desacordado É Daniel Os Daniels Tão só pra namorar hoje os dois, né? Sorteiro Tem dinheiro De volta nova De volta nova Tô chegando, trocar o companheiro O trempou o panadeiro Me chamou pra bailar Na sala me lisinha Quero fazer o estrago Depois que tá mostrado Eu me vou pra lá e pra cá Quero ler notícia Da vida de maneira Quando escutou a maneira A tristeza não me agarra Tô bem o descontado Jantado do serviço Tentei os compromissos Agora eu quero o barco Eu venho descontado Jantado do serviço Tentei os compromissos Agora eu quero o barco Capricha seu caiteiro Eu danço e me garanto Já vi que lá no canto Tem uma que me quer Preciso do camicho Da minha volta nova Preciso de uma salva Pra não me aperto ao pé Capricha seu caiteiro Que eu danço e me garanto Já vi que lá no canto Tem uma que me quer Preciso do camicho Da minha volta nova Preciso de uma salva Pra não me aperto ao pé E o surubo é do namoro E hoje que vai dar namoro Meu galo, vem Vai no surubo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Vai no namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Vai no surubo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mas no namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Vida e semana Tem surubo aqui no pago Moça bonita Tô de um navio, não me trago A gaita ronca Os pares dançam no salão Com o plato salva Tem que dançar, tem que dançar E o surubo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mas no namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Quem é que tá solteiro aí hoje? Ah, nossa Beija então, beija Olha a voz Vamos lá, Jorivinho É uma flecha, hein? Até as quatro amanhã esse bala gostoso que tá daqui Seu banho pode encarreirar Panha seca e carpeteada São cavacos de um peixe Pra quem se viu na estrada Tem que despoie e rodeio Do panho pronto a fornear Quem quiser saber quem sou Vem onde não atropiar Se tem um cheiro de terra E minhas mãos calejadas O chapéu de água Comprida, olhando na navegada Se tem um cheiro de terra Beijo sem destino e sem parada Não traga marras comigo Minha costilha é minha morada Olha o Paraná assistindo Minha costilha é minha morada Estou movendo Nas minhas barbas bordilhas Bem no topo da costilha Eu comendo a criação Entusiasmado Com a ideia preparada Vou vender minha boiada Na chegada do verão Estalo o reio E o rosto com minha cilia Pega os dentes na novinha Pra enroscar no mangueirão Depois do acílio Vem pra mim se balançando E a violada soubeando Coisa linda é cerveja Manda-se na sua Eu te amo a você Lá na faceta Tudo é muito mais bonito As estrelas do infinito Acobertando não vão Na madrugada Trouxe uma gaita chorona E a moçada se emociona Junto ao fogo de janta Lá na faceta Tudo é muito mais bonito As estrelas do infinito Acobertando não vão Na madrugada Com sua gaita chorona E a pionada se emociona Junto ao fogo de janta O meu laço e o meu calabão Me acompanham já De longa O dedão e a garganta Me defendo nas milongas O violão e a garganta Me defendo nas milongas O violão e a garganta O violão e a garganta É quando é caso marcado Ao virem me apaixonar Na casa Sonho! Sonho! Enfim O amor nos descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte Cada péssima eu fiz só Pra te dizer Que o amor mais puro É o que eu sinto por você E o azul, o azul dos teus olhos tem sua cor E o azul, juntos vamos cantar Como você navegar no barco do amor E o azul, juntos vamos cantar Como você navegar no barco do amor E o azul, juntos vamos cantar O azul dos teus olhos tem sua cor E o azul, juntos vamos cantar Como você navegar no barco do amor Juntos navegar no barco do amor Com você navegar no barco do amor E o azul, juntos vamos cantar Eu fico louco por você e esse amor me domina E o azul, juntos vamos cantar Que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom, que bom E ela vai contente E ela vai contente, pois ela não sente o que estou sentindo Que bom, que bom, que bom, que bom E ela vai contente, pois ela não sente o que bom E o azul, juntos vamos cantar 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 Perdoa, senhorita Perdoa, senhorita Se eu quiser saber Por que eu estar tão sozinha Eu não posso entender Permita-me um momento De poder te convidar O que está tão lindo Vem comigo, possa Como se chama? Por onde vive? Estuda ou trabalha? Eu quiser saber Você, garota Me deixa louco Me deixa louco de amor por você Tu, garota Me deixa louco Me deixa louco de amor por você Você tá lá Lá, 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 lá O papaiá que eu trago Lá, 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 lá É muito louco, né? É muito louco, né? É muito louco da cama Pensando em você Eu já levanto na cama Louco pra ter você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quem nessa vida não ama Não sabe o que é viver Quem nessa vida não ama Eles não podem ser Ah, 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 na segunda-feira Da terça na quarta Eu quero seus beijos Ah, 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 na quinta na sexta No sábado aumenta Vem mais dos desejos No domingo eu quero mais, muito mais o seu amor E no domingo é bom demais, sentir seu calor Eu vou pela estrada, os meus pensamentos me levam a ti Seu gosto moreno, seus olhos pequenos, seus lindos corrisos, eu nunca esqueci E eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos, não ligo a distância e eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim Amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto Amada minha, eu morro por ti Amada minha, eu morro por ti Amada minha, eu morro por ti Sobre os montes fui valer Eu vejo o sol que vem nascer E é mais um dia que já vem Nessa hora eu me lembro Dos momentos que passei Com alguém que eu tanto tenho Onde eu ando, hoje eu cansei O Rafa Loma Branca O mar do longe eles têm O Rafa Loma Branca Ah, se eu pudesse também Voar com você e encontrar o meu bem Voar com você e encontrar o meu bem Vai ser meu La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la É a ordem da porta do meu anabom E ver sua boca em minha camisa Ei, Loião Já vou então, Loião Seu muito fraco pra bebida Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraça a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Olha esse latinho que agora eu vi Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me branco na madrugada No gris de silêncio do meu pato frio Somente uma coisa Meu branco me nisso É a ordem da porta do meu anabom E ver sua boca em minha camisa No gris de silêncio do meu pato frio Somente uma coisa Meu branco me nisso É a ordem da porta do meu anabom E ver sua boca em minha camisa Pisa Pisa Você me pede nesta noite que estamos juntos E eu vi que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Tá junto assim? Agora resta a partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sei E não dorme, tenha ouvido Confesso que sem você eu não vou dormir E nesta louca estrada da vir Vou correndo e não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar E vocês aí! Vai no tempo ser bom Você dominou Minhas pistas se escureceram E o final da corrida É só buscar achar a cena agora Este é o exército da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Alô, João e Vini Vocês serão a voz agora Todo mundo Mais um tempo Minhas pistas Todo tempo secou Minha estrada E o cansaço 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 Minhas pistas Se escureceram E o final da corrida Chegou Beijo! Beijo! Lá, 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 lá Fiz assim nossa paixão Tuas vidas sempre um só coração Sabe, hoje eu sei porque estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim O cheiro doce dessa emoção Alimenta o meu viver Obrigado, Deus, que mais posso querer Como sou chá-la-la-la-la-la Forte como o sol Ruindo como o céu É o nosso amor, o nosso amor, o amor Grande como o sol Livre como o sol É o nosso amor Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É tentura, é paixão Alegria e sedução Tuas vidas em um só coração E por isso ClarQui pra nossa sociedade As mostruídas sempre um sóắc LCO O nosso amor, o nosso amor, o amor ClarQui pra nossa sociedade E por isso Santaenni Error É o nosso amor Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É perdura, é paixão Alegria e sedução Tuas vidas em um só coração E por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor O nosso amor O amor Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor Kalalá Pilto da Rio em toda��最 idioma Mas City in forno da garoma Estougui um tempestado Kalalá Kalalá Frio Kalalá Kalalá ros Quanto louco tá a nociada Que chove e que faz frio em outro lugar Eu não sinto frio Porque você chegou e fez morada Alço do meu coração Alço do meu coração Não existe tristeza Tudo é uma beleza Não tenho você Alço do meu coração Só existe alegria Sofreram todos os dias Amo você Xa la la Xa la la Xa la la Xa la la Não há até palavras para expressar Te amo, te amo, te amo Deus obrigado por ter me dado Te amo, te amo, te amo Cruzou meu caminho e me deu razão de viver Te amo, te amo, te amo És minha história de amor Te amo, igual a caça e caçador Te amo, estou te amando, sonhando Te amo, te amo Te amo, te quero como inspiração Te amo, anjo você é meu anjo bom Ángel rubio, te amo Te amo, me vois Sag만io rei És minha história de amor Te amo, igual a caça e caçador Caçador, te amo, estou te amando, sonhando, te amo Ángelo, meu, te amo, te quero como inspiração, te amo Anjo, você é meu anjo bom Ángelo, meu, te amo, é minha história de amor, te amo Igual a caça e caçador, te amo, estou te amando, sonhando Te amo Ángelo, meu, te amo, te quero como inspiração, te amo Anjo, você é meu anjo bom Eu agradeço especialmente a todos vocês pela presença de cada um que veio hoje Tem pessoa que veio às seis da tarde e tá até agora aguentando aí, muito obrigado, viu? Essa canção também ofereço a vocês, baileiros de todo o Brasil Coração, coração, coração romântico Que sempre se apaixona Vamos lá! Coração, coração, veja como estou, sofrendo por amor Outra vez, coração, 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 te peço por favor Pra não se apaixonar, mais uma vez É demais, não dá pra suportar Tantas feridas Em cada amor Uma cicatriz Que marcou demais Minha vida Coração, 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 coração romântico Que sempre se apaixona E depois chora, chora, chora Coração romântico Que sempre se entrega A quem não te ama E a quem não te ama Coração romântico Coração romântico Nunca perderás E dessa maneira Sempre sofrerás Coração romântico Nunca perderás E dessa maneira Sempre sofrerás Bailando Coração romântico Na palminha Vamos lá! Coração romântico Coração romântico Com o porra! Não volte mais Não quero te ver Tá sofridando por te querer Mentirosa Mentirosa Não voltes mais aqui Nunca mais Eu vou tirar você do meu coração Crio mais esse nosso amor Mentirosa Mentirosa Não voltes mais Nunca mais As meus braços Mentia, quando me dizia Que eu era tudo para ti Mentia, quando me dizia Que só meu lado era feliz Mentia, eu venhava dias E depois leva o tempo em grande amor Mentia, de mim te reias Me desplosaste o coração com tus mentiras Eu te amo, eu te quero Vida minha, minha paixão Quero irme contigo E regalarte Eu te amo, eu te quero Vida minha, minha paixão Quero irme, meu amigo E regalarte Meu coração Toda vez que eu uso essa vida voz Obrigado As lágrimas se misturam com a emoção Ah, para Queria ficar contigo, mas eu não posso Já prometi a outras, meu coração Ser que para o amor não tem vanteira Não deu pra me segurar, apaixonei Quero ser seu clandestino, catiaqueira O que vai ser desse amor Juro que não sei Estou preso no seu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me voo ou se esqueço você Estou preso no seu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me voo ou se esqueço você Se deixo tudo e me voo ou se esqueço você E será que eu preciso para a prova tua boquinha Quase bom o desejo de estar entre teus braços Escutar que um dia me digas que da minha te quero tanto Aquela dos olhos pretos que deixa louco Pois tem todas as cores que me provocam Ou se esqueço você Aquela dos olhos pretos que deixa louco Aquela dos olhos mesmos enxerga a pouco Te quero assim como tu és É tão bonito que tu me dá Eu gosto de tudo e me dá Por que tem algo que eu gosto mais Tua maneira de falar Tua maneira de falar Eu te entreguei meu coração Eu te entreguei meu coração Eu te esqueço 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 Eu tô formando um alambrado na beira de um corredor Cabo de um socador, com as mãos broteadas de calo E no meu banco eu dou um estalo, e se não é caminhada Uma vez ressabiada, vou em mim espantar o cavalo E quando o meu banco está na salva, na quinta chaleira, já quase no claro dia No pingo de arreio, remis, prestevaria, enquanto o passará cura, a vitória encolherada E escutou gritou no fórum, e lá no piquete, nem me chamou sordinha Na bocada do timo, para si, os rios, ele já perdou de casa, pra te cagar com a chorrada Lá no centro do capô, ouço o piador na buro, numa trincheira Grito a sábia na cintanga, e vira a costa da sangue, a derramaca E o bezerro, do barulho do sincero, e eu encontro os bois de canca E quando o meu banco está na salva, na quinta chaleira, já quase no claro dia Vigo de arreio, remis, prestevaria, enquanto o passará cura, vai cantar de tolerada E escutou gritou no fórum, e lá no piquete, nem me chamou sordinha Na boca na oitinha, parecido o rio, vem de abertura e casa, pra te cagar com a cachorrada Conto o fundado em campo, a gritar com a banhada, pra vir pra bagueira, numa banha fria Tudo no resino, a risco e ligeiro, na tira o sujeiro, no meu curso comigo Carro tenta, tropa no berro e na coice, a roxa de valente, a camperear comigo E de ferro, braço, armada pra chucheira, retomar com as caixas sobre o tirador Já cai a carregada, centro da bagueira, pronto pra fecheira, no teu castrador Ao chegar da tarde, agarrei essa pretona, refiz a chorona e guardo um espaço Depois ensinei uma engolazona, me fui pra bagueira, não tiro de laço Levantei o braço e mantei o trançado, já leio o tempo que já tomou ferrando Tempo do segundo, levantou castrado, rei batendo chifre, saio tropecando Deixa só agora o aparelho, olha a memória, vai ficar na história, é o que eu fiz aqui Vem, disse o patrão, fazia pra mim agora Vem, disse pra estância, Itacurubi Você de móvel, vai ganhar banho e vem Os magos na cinza, só bateu de som Castração, papel, um outro é igual não tem Restitual aqui do meu rincão E marquei o sonho de mocito Sobri, dei ânsia de voltar Aqui pela manhã, galopito Não pudei pra testa pra chorar Casco de fuleira, perra, estrada O momento infinito de chegar Ficam para trás da minha amada Com verdentes águas no olhar A venciada não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou lutando porque já chegou Na revelação da China, com o espírito de quem me adora O tempo de aventura já se apoia Ilusões se perdem pelo ar Pelo menos estando eu voltarei Pois ali eu sei que é meu lugar Casco de fuleira, perra, estrada O momento infinito de chegar Ficam para trás da minha amada Com verdentes águas no olhar A venciada não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou lutando porque já chegou a hora Rever os olhos da China, com o jeito de quem me adora Ela está na mala de garupa A saudade aperta o coração Meu caldo vai no palpa Trilhando os caminhos da emoção Aquele enciada não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou lutando porque já chegou a hora Rever os olhos da China, com o jeito de quem me adora Aquele enciada não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou lutando porque já chegou a hora Rever os olhos da China, com o jeito de quem me adora Cinco amigos velhos da China, com o jeito de quem me adora Cinco amigos velhos da China, com o jeito de quem me adora Mais uma vez assim já me encontrou A cidade linda ainda bem enorme Eu nasci aqui, mas daqui não saio Se me levou nesse coça-coça Estava mais negado que o povo matar Sou porque tem um baita Estra bem, mas daqui não sai Você nem levou nesse coça-coça Legenda por Sônia Ruberti